Música Sabemos que a ansiedade e a depressão são os grandes vilões da vida moderna. Você sabia que, cientificamente, a prática de yoga ajuda a aumentar os níveis de dopamina e serotonina no cérebro? Esses neurotransmissores são os responsáveis pela sensação de bem-estar e alegria. Por isso, se você está deprimido ou ansioso, eu vou te deixar um convite. Acesse o link e adquira o programa de práticas de yoga online. Viva mais leve. Pratique yoga. Om Shanti! Estão abertas as inscrições para o curso de formação em instrutor de yoga online 2021. O curso tem duração de 10 meses. Ele começa em fevereiro e vai até novembro de 2021. Se você quiser ser um instrutor de yoga, basta você acessar casashanti.com.br. Debaixo do meu vídeo vai ter um link onde você clica no botão. Se você faz a sua inscrição agora, até janeiro a gente já começa a estudar. Quando você faz a sua inscrição, você já tem acesso a uma aula ao vivo semanal comigo e também a série Sabedoria do Yoga, junto com uma pochila, para você começar a estudar um pouquinho e se preparar para o curso que começa em fevereiro de 2021. Então, se você quer se tornar um instrutor de yoga, distribuir saúde pelos lugares onde você passa ou ter uma nova profissão, acesse agora casashanti.com.br e se inscreva no curso. Namastê. Boa noite. Sejam bem-vindos a essa segunda temporada do Boa Noite com Yoga. Meu nome é Afonso Júnior, eu sou instrutor de yoga e meditação. E durante toda essa semana, às 21 horas aqui no YouTube, eu vou estar trazendo essas práticas de yoga para vocês. Práticas para a gente curtir um pouquinho, para a gente aproveitar, para a gente poder descansar, retirar o cansaço do dia, retirar todo o peso das responsabilidades que a gente já cumpriu durante o dia de hoje e nos preparar para o sono, o momento sagrado do nosso dia. Às vezes a gente fala muito da importância de exercitar, fala muito da importância de tomar água, fala muito da importância de cultivar bons pensamentos, de se alimentar bem, e às vezes a gente esquece de falar da importância do sono. Então, essas aulinhas, elas vão servir para melhorar o nosso sono, melhorar a nossa qualidade do sono. Antes de você começar, eu gostaria de pedir para você contribuir com o meu trabalho. Para você contribuir com o meu trabalho, basta você clicar no joinha nesse vídeo e depois também compartilhar e deixar comentários. Eu vou ficar muito feliz se você puder fazer isso, porque dessa é a maneira que a gente tem de fazer com que o nosso canal possa crescer cada vez mais e a gente já está chegando a 60 mil inscritos. Eu agradeço a você que acompanha o meu trabalho. Eu estou aqui da pousada Águas Claras Búzios, lembrando que se você quiser a Virabúzios se hospedar aqui, se você for meu aluno virtual, você tem um desconto, um cupom de desconto para a sua hospedagem, para você se hospedar e praticar yoga aqui comigo. Muito bem, vamos dar início então à nossa aula? Então eu convido você para a gente sentar numa postura confortável, mantendo a coluna alinhada. Convido você a trazer suas mãos unidas diante do peito, palma com palma. Nós vamos começar a nossa aula entoando juntos o mantra OM três vezes. Então inspire bem para o fundo. OM 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 Então vá cultivando o seu silêncio interior, a calma, a tranquilidade. OM 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 Nós vamos dar início a essa prática, uma prática mais suave, uma prática mais tranquila, deitando em uma posição que a gente chama de Makarasana. Essa postura aqui, você pode construir ela junto comigo. Eu vou deitar com a minha barriga no solo e vou girar a ponta do dedo do pé para fora e o calcanhar para dentro de um lado e do outro. Dessa maneira eu faço uma abertura do meu quadril. Depois eu posiciono as minhas mãos aqui na frente, como um travesseirinho, e eu vou colocar a minha testa nas minhas mãos. E aí eu vou soltando o meu corpo aqui, respirando bem profundo. E eu quero ir soltando no corpo todo o meu cansaço do dia de hoje, entregando bem o meu corpo ao solo. Eu aprendi na Índia que quando você faz um pedido em oração, que Deus te ouve e analisa o seu pedido. Quando você faz um pedido em meditação, com certeza Deus ouve o seu pedido. Mas se você fizer um pedido nessa postura em que nós estamos, em Makarasana, que Deus com certeza atende o seu pedido. E daí a gente pensa na nossa responsabilidade, com relação ao que a gente deseja, com relação ao que a gente pede, porque os nossos desejos podem se realizar. Essa postura de Makarasana é representada pela postura do crocodilo, que tem o corpo na água e a cabeça do lado de fora da água, representando assim os dois mundos, nos ligando à Terra e lembrando a nós que nós também estamos ligados a dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Então procure relaxar, observe sua respiração. A cada respiração, sinta que seu corpo se relaxa mais, você se aprofunda na postura, permitindo que a sua mente se acalme, permitindo que a sua mente se tranquilize, se agonize. A cada exalação você solta as tensões. E percebendo que agora o seu coração já bate um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais suave, que você já tem um pouquinho mais de introspecção, estar aqui agora. Nós vamos passar para Balasana, a postura da criança. Agora eu vou girar a pontinha dos meus dedos dos pés lá para trás, coloco a palma das mãos no solo, do lado do peito, passo para a postura de quatro apoios. e eu vou me sentar em cima dos meus calcanhares, deixando os meus braços lá para trás e vou colocar o meu corpo em cima das minhas pernas, relaxando o meu pescoço, deixando a minha cabeça ir lá no solo. Se for muito difícil para você, você pode fazer uma variação, afasta os dois joelhos e coloca a barriga no meio das coxas. Então da forma como for melhor para você, relaxe bem os braços, deixe os ombros descerem na direção do solo e respire profundo. Essa postura nos acolhe, é como se nós déssemos um abraço em nós mesmos, nos parabenizando pelo dia de hoje, por tudo que a gente cumpriu, pelas nossas responsabilidades cumpridas e também o que não deu para fazer, a gente faz o que dá conta e a gente se coloca aqui agora, sobre o nosso tapete, buscando os benefícios da prática de yoga, buscando o relaxamento, buscando a tranquilidade. Lembre-se de fazer respirações profundas pelas narinas, sempre pelas narinas e sinta os movimentos que as suas costas fazem enquanto você respira nessa postura, criando mais espaços, alongando as costelas, alongando o quadril nessa postura, alongando os tornozelos, tirando as tensões do corpo e nos preparando para uma noite de sono muito gostosa, muito agradável, para uma noite de sono restaurativa. agora ainda mantendo a postura, mas sentindo os benefícios dela na nossa mente, no sistema nervoso, nós vamos alongando os nossos dois braços lá para frente, o máximo que a gente pode e depois passamos para a postura de quatro apoios. Então, traga a palma das mãos bem debaixo dos ombros, afasta bem os dedos das mãos, criando uma distância, criando uma boa base, joelhos na largura do quadril e a gente vai tirar agora as tensões das nossas costas com o bingalaça. Então, se você é meu aluno, você já conhece, se você é novo aqui no canal, tudo bem, você vai aprender agora. Então, ó, inspire, olhe lá para frente, leva o quadril lá no alto. Eu expirar, faça o movimento contrário. Um arco na coluna e o queixo no peito. Vá movimentando o seu tronco dessa maneira. Inspire e olhe para frente. Eleva o queixo. Respire e faz o contrário. Um arco no peito, contrai o abdômen, o queixo no peito. Vai no seu ritmo. Inspire. E solta o ar. Sempre pelas narinas. Mas a respiração sempre pelas narinas. Inspire. E expire. Tirando o cansaço das costas. Tirando o peso das costas. Inspire. E expire. Inspire. E expire. E aí na próxima inspiração, você vai voltar para uma postura neutra. Vai colocar a pontinha dos dedos dos pés no solo lá atrás. E ao expirar, você vai tirar o joelho do chão e vai afundar o peito. Se você estava fazendo a prática do despertando com yoga, você vai sentir uma grande diferença entre fazer yoga de manhã e fazer yoga à noite. Você vai sentir que o seu corpo agora está mais flexível, porque os músculos e as articulações estão mais aquecidas. Então aproveita desse aquecimento e alonga bem. Essa postura do cachorro olhando para baixo, ela retira as tensões do sistema nervoso. Ela está mais prana, ela acalma a nossa mente. Então a gente respira bem profundo, afunda, sem pressa. Sinta que ainda você tem bastante energia nos seus braços. Então você respira com calma, com tranquilidade, se aprofundando cada vez mais, tirando as tensões. Uma postura excelente, uma postura de descanso do yoga. Essa postura que a gente está fazendo. E agora na próxima inspiração, a gente vai colocar o nosso pé esquerdo lá na frente, no meio das duas mãos. Isso. Inspire bem profundo. Solta o ar. Apoia o seu pé direito no solo lá atrás. E vamos alongar o joelho esquerdo. Inspirando. Ao expirar, posicionamos a nossa mão esquerda aqui na frente do tornozelo esquerdo. Cresce o braço direito lá para o alto. Gira a cabeça. Olha lá na mão direita. Contrai bem o abdômen. Traz o abdômen para dentro. Olha para a mão que está lá em cima. E sinta o seu peito se abrir, retirando qualquer sensação de angústia, qualquer aperto, qualquer autocobrança que tenha no centro do peito. Retira agora. Respire. Expande o coração. Expande o peito. Inspire e expira de forma tranquila, de forma consciente. Sinta o seu corpo crescendo. Sinta o seu corpo alongando. Crie espaços para você respirar melhor. Para você dormir melhor. Faça mais uma inspiração. E quando expirar, a mão direita desce. Lá na mão esquerda. Dobrou o joelho esquerdo. Pontinha do pé direito lá atrás. Inspire e olhe para frente. Ao expirar, leva o pé esquerdo lá atrás. Alonga de novo o seu corpo na postura do cachorro, olhando para baixo. E aí a gente vai repetir o triconasana para o outro lado. Então eu trago o meu pé direito no meio das duas mãos. Inspiro bem profundo aqui. E ao expirar, eu vou apoiar o meu pé esquerdo no solo lá atrás. Alongo o joelho direito, inspirando. E ao expirar, posiciono bem a minha mão direita, para que a minha mão esquerda possa subir lá para o alto. Eu vou girando a cabeça e olhando para a minha mão esquerda, que está lá em cima. Aprecie a postura. Se alongue. Respire bem profundo. Essa é mais uma inspiração. Quando eu expirar, a mão esquerda desce. Dobro o joelho direito, pontinha do pé esquerdo lá atrás. Inspire profundo mais uma vez. Perceba a importância da respiração profunda. E ao expirar, leva o pé direito lá atrás. De novo, postura do cachorro, olhando para baixo. Fique na ponta dos pés, inspirando. Respire. Leva os dois joelhos no chão. Lá na frente, perto dos punhos. Cruza as pernas atrás do bumbum. Leva o bumbum no chão. Isso. E alongue as duas pernas à frente. Excelente. Nós vamos agora puxar os nossos glúteos. Coloca a mão lá debaixo do bumbum direito. Puxa. Depois, o lado esquerdo. Puxa. Suba os braços lá para o alto, inspirando. E ao expirar, flexione o tronco. Descendo o corpo o máximo que você puder. Na postura de Pachimottanasana, na postura da pinça. Inspira, olha lá para frente. E ao expirar, volta a recolher o corpo todo. Contrai bem o abdômen. Não consigo descer muito porque o microfone me atrapalha. Mas você pode descer até onde você consegue ir. Leva o seu umbigo lá para dentro. Alonga bem o seu corpo. Respire. Sem pressa. A cada exalação, tenta descer um pouquinho mais. Se você precisar, fecha os olhos e aprecia a postura. Essas posturas de flexão do tronco, no yoga, a gente aprende que elas funcionam como um chá para o nosso corpo. Elas acalmam o sistema nervoso. Elas protegem o nosso coração. Elas tiram a tensão e o cansaço das nossas costas. Da nossa coluna. Das nossas pernas. Ela diminui um pouquinho a pressão arterial. Que vai nos ajudar a dormir melhor. Tente se aprofundar. Aprofundar. E permaneça respirando. Próxima inspiração. Olha para frente. Solta o ar. Solta os seus pés. E a gente vai fazer agora uma postura de torção. Flexione o joelho direito. E pise com o pé direito do lado de fora do joelho esquerdo. Braço esquerdo abraça a perna direita. Mão direita vai no solo lá atrás. Alonga a sua coluna inspirando. E ao expirar, gira o ombro direito lá para trás. Gira o pescoço, olha para o ombro. Contrai bem o abdômen. Levando o seu queixo lá na direção do ombro direito. Permaneça nessa postura. Respirando profundo, de forma consciente e tranquila. A gente vai desintoxicando o corpo. Relaxando a coluna. Tirando o cansaço do dia. A cada expiração você aprofunda um pouquinho a torção. Respirando com calma e tranquilidade. Próxima inspiração, olha para frente. Salta o ar desfazendo a torção. E alonga a perna direita à frente. Pise com o pé esquerdo do lado de fora do joelho direito. O braço direito abraça a perna esquerda. Mão esquerda vai no solo lá atrás. Alinha a coluna inspirando. Respira, gira o ombro esquerdo para trás. Gira o pescoço, olha para o ombro. E respire profundo. Tire todo o cansaço do seu corpo nessa postura. Próxima inspiração, olha para frente. Salta o ar. Desfaz a torção. Muito bem. E agora a gente vai sentar em uma postura bem confortável. Mantendo a coluna bem alinhada. A gente vai descansar as nossas mãos sobre os joelhos. Então como a gente está fazendo essa aula à noite, ao invés de deixar a palma da mão para cima, a gente mantém a palma da mão para baixo. As mãos descansando mesmo, a coluna bem alinhada. Feche os olhos e apenas me acompanhe na respiração. Solte todo o ar do seu corpo esvaziando completamente os pulmões. Inspire enchendo de ar a sua barriga, o peito, o alto dos ombros. Respire esvaziando o alto dos ombros, o peito e a barriga. Inspire barriga 1, peito 2, ombros 3. Expire, ombros 3, peito 2, barriga 1. Inspire, 1, 2, 3. 1, Expire, 3, 2, 1. Expire, 1, 2, 3. Expire, 3, 2, Inspire um, dois, três, expire, três, dois, um, continue com essa respiração. A CIDADE NO BRASIL Agora a gente vai deitar um pouquinho em Shavasana, postura do cadáver. Então braços e pernas estendidos ao longo do tronco, palmas das mãos viradas para cima, completo desapego. Feche os olhos, relaxe um pouquinho o corpo. E leve sua atenção em cada parte do seu corpo e vá soltando e relaxando o cansaço, as tensões e os bloqueios. Inspire, expanda o abdômen. Expire, relaxe e solte o abdômen. Solte e relaxe completamente todo o peso do corpo no solo. Relaxe os membros inferiores, da ponta dos pés até o quadril. Relaxe a coluna e os músculos das costas. Relaxe os membros superiores, da ponta dos dedos das mãos até os ombros. Relaxe o pescoço e a cabeça. E a partir de agora, imagine o seu corpo como se ele fosse uma indústria no final do expediente. Os operários vão saindo das suas sessões e por onde passam vão desligando as máquinas, apagando as luzes, fechando as portas atrás de si, deixando tudo em silêncio e em repouso. Os operários vão subindo pelos seus pés, eles sobem pelos tornozelos, pelas pernas e panturrilhas, sobem pelos joelhos, pelas coxas, em direção ao quadril. Por onde passam vão desligando as máquinas, apagando as luzes, fechando as portas atrás de si, deixando tudo em silêncio e em repouso. Os operários vão subindo pela sua coluna, pelas suas costas, eles sobem pela barriga e pelo peito em direção ao pescoço. Por onde passam vão desligando as máquinas, apagando as luzes, fechando as portas atrás de si, deixando tudo em silêncio e em repouso. Os operários sobem pelas suas mãos, pelos punhos, sobem pelos antebraços, cotovelos, braços e ombros, desligando as máquinas, apagando as luzes, fechando as portas atrás de si, deixando tudo em silêncio e em repouso. Os operários sobem pelo seu pescoço, sobem pela sua cabeça, e vão um a um saindo pelo topo da cabeça. Por onde passam vão desligando as máquinas, apagando as luzes, fechando as portas atrás de si, deixando tudo em silêncio e em repouso. Quando o último operário sair, nada mais te incomoda. Você se sente em completo relaxamento. Aproveite esses instantes em silêncio, em relaxamento, esses instantes que são seus e que você construiu pelo seu direito de relaxar. Relaxe, relaxe, relaxe. 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 Amém. Amém. Agora bem lentamente, com o mínimo de movimento possível, você vai virar o seu corpo de lado. Com a ajuda nos braços, você vai elevar o tronco e vai se sentar em uma das posturas de meditação. Posicione bem o seu corpo, feche os olhos, a coluna bem alinhada. Alguns instantes em silêncio para finalizarmos o nosso dia com uma energia mais sutil, com uma energia mais calma, com uma energia mais tranquila. Amém. 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 De águas limpas e tranquilas na frente do seu corpo Visualize esse lago Sendo abanhado pela luz da lua Refletindo a luz da lua em você Posicione então as suas mãos no mudra Que a gente chama de Pashipaptá Que significa as mãos cheias de flores Que traga as suas mãos na frente da sua testa Como se segurassem os seus pensamentos e a sua mente Cada coisa que te preocupa Cada pensamento As coisas boas também, os projetos, tudo Entregue todos os pensamentos nas suas mãos Na forma de flores Limpe a sua mente para depois você ir para a sua cama Com a mente mais limpa e tranquila Todos os pensamentos que estão na sua mente Os bons e os não tão bons Visualize todos formando pétalas de flores Até que você tenha uma ou mais flores nas suas mãos Quando essas flores estiverem prontas Desça o seu tronco à frente Entregue essas flores nesse lago Visualize elas sendo levadas embora Na certeza de que elas, junto com seus pensamentos Serão guiados Serão cuidados Durante toda essa noite Por Deus, pelo Universo Até o próximo dia Faça uma reverência à sua própria vida Agradeça por estar viva Agradeça por estar vivo E por poder ter um local Para você dormir E para você descansar Ou você ser uma pessoa privilegiada Por poder dormir Por poder descansar E por poder ter esse local Onde você se sente seguro Nós vamos finalizar a nossa prática Entoando o Shanti Mantra Inspire Oum Shanti 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 Are Om Que nós possamos ter uma noite tranquila Uma noite de sono Uma noite restauradora E que amanhã seja um dia maravilhoso Cheio de realizações Que no dia de amanhã eu possa sorrir muito E levar a paz, a felicidade Alegria Nos locais onde eu estiver Eu agradeço a sua presença aqui E mais essa aula Lembrando que essa aula vai acontecer Durante toda essa semana Às 21 horas Peço mais uma vez Para você curtir o vídeo Deixar um comentário Porque quando você engaja o canal Você permite que mais pessoas tenham acesso Caso você tenha alguém muito especial Que você goste Que acha que essa pessoa Deveria participar com a gente Hoje ainda é a primeira aula Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Com as suas pessoas queridas Com as pessoas que você ama Para que a gente possa ter Uma noite de sono mais tranquila Convida as pessoas para experimentarem Pessoal, antes de finalizar Eu só gostaria de dizer para vocês Que está aqui as minhas redes sociais Eu estou lá Todos os dias Compartilhando um pouquinho Dos meus projetos Compartilhando um pouquinho Da minha vida com vocês Eu gostaria de lembrar Para todos vocês Para quem quer ser meu aluno Que a gente está com um mega desconto Na Black Friday Que vai acontecer no outro Final de semana 27, 28 e 29 Desse mês de novembro E também nós estamos com O curso de instrutor de yoga Com as inscrições abertas Se você quiser aprender mais Sobre yoga para você Ou até para compartilhar Com outras pessoas Se você precisa de uma nova profissão Aproveita essa oportunidade Nos vemos aqui amanhã Às 21 horas Muito obrigado pela sua presença Namastê Sabemos que a ansiedade e a depressão São os grandes vilões da vida moderna Você sabia que cientificamente A prática de yoga Ajuda a aumentar os níveis de dopamina E serotonina no cérebro? Esses neurotransmissores São os responsáveis pela sensação De bem-estar e alegria Por isso Se você está deprimido Ou ansioso Eu vou te deixar um convite Acesse o link E adquira o programa De práticas de yoga online Viva mais leve Pratique yoga E adquira o programa